A polícia recuperou este carro na manhã de ontem. O automóvel havia sido roubado na noite do último sábado em uma casa no bairro Jardim Tropical. O sandeiro estava abandonado no bairro Rota do Sol. A vítima conta que os criminosos não levaram apenas o veículo da residência e que ainda foram violentos. Foi bastante rápida, a gente não teve reação para nada. Os caras entraram, pularam o muro e renderam a gente, estava todo na sala. E já colocaram a arma na cabeça de nossa, já mandaram deitar. A gente deitou, ficamos imóvel ali e tal, enquanto eles pegaram e fizeram a limpa da casa. Levaram quatro notebooks, levaram os aparelhos celulares, smartphones da Samsung, marca Blue. Levaram uma TV 42 polegadas, roupas, minhas camisetas e camisa, levaram tudo. Chinelo, levaram tênis, levaram as roupas do meu filho e todos os nossos documentos, tudo. Qual que é a sensação do pai de família que está dentro de casa, dentro do seu lar e de repente é surpreendido por esses bandidos? Não, a gente não tem nem palavras. Difícil, não é? Tinha criança em casa e tudo mais. Meu filho de 10 meses. Então assim, eu só quero pedir que as autoridades, prefeitos, vereadores dessa cidade, que eles aumentem esse efetivo policial. A gente está em uma cidade hoje com 90 mil habitantes, praticamente. E o efetivo policial é de 10, 30, que seja. Então, que eles realmente aumentem isso para que esses caras possam fazer a ronda desses bairros. Entendeu? Lá, eles não passam uma vez na semana. Uma vez no mês. Você entendeu? Então, acho que se tivesse isso, essas rondas, acho que inibiria isso. Entendeu? Graças a Deus não fizeram nada com a gente, sabe? Só me deram um chute lá. Mas foi tranquilo. Mas foi os danos materiais mesmo que levaram. E esse susto que a gente fica, não é fácil. Para a gente hoje passar, o cara pode ser um pai de família também que está passando na rua. Mas para mim é suspeito. Os PMs chegaram até o veículo após uma denúncia anônima. No carro também estavam documentos de duas vítimas do assalto. Quanto aos outros produtos levados, a polícia não conseguiu recuperar. Por isso, a orientação é para que ninguém compre nenhum objeto sem procedência, pois pode ter sido furtado ou roubado. Coisa que sem procedência, sem nota, a pessoa liga para a gente que está averiguando se é produto de roubo. Quem está comprando está cometendo um crime de receptação. Pode ser autuado também flagrante. Ainda não há pistas sobre os autores do crime. O caso é investigado.